Pessoal, hoje eu quero gravar um vídeo falando um pouquinho das bolinhas no pós-operatório, que é algo que quase todo paciente pergunta. Então, qual que é o melhor uso dessas bolinhas para o pós-operatório do membro superior? Eu recomendo sempre em cirurgias do cotovelo e do ombro, porque vai ajudar no bombeamento do sangue, no retorno venoso, o movimento do músculo é muito importante para essa circulação sanguínea. Em pós-operatório de fratura do rádio também, ela é benéfica nesse sentido de auxiliar nesse bombeamento. Agora, tem uma condição que eu considero que ela é contraindicada. Cirurgias de metacarpo e falange, ou às vezes até em algumas fraturas do rádio, é comum que ocorra, pelo período de imobilização no pós-operatório, um pouco de rigidez, que é a limitação da ADM das interfalangianas e metacarpo-falangianas. Observem como a bolinha não permite que realize o movimento completo, por completo. Pelo volume que ela tem, ela não deixa que a mão seja fechada. E a prioridade, quando a gente tem uma limitação da amplitude de movimento, é que o paciente consiga fazer o movimento por completo, fechando toda a mão. Então, a bolinha tem essa contraindicação. Quando a amplitude não está completa, ela não é benéfica, pois ela vai limitar a excursão completa do movimento, como vocês podem ver aí na imagem. Nesse caso, é melhor exercícios que a gente chama de exercícios passivos. Então, o paciente fecha a mão até onde ele consegue, e aí, então, alguém ou ele com a outra mão vem e força esse movimento com o objetivo de fechar a mão por completo, está vendo? Fechar toda e não só as extremidades, como seria feito com a bolinha. Então, cuidado ao indicar, é muito comum, ah, uma tia, um vizinho indicou a bolinha. Muito cuidado com essa orientação, quando há fratura de metacarpo e falange, ou quando há fratura de punho com limitação da amplitude de movimento. Um abraço!